A partir de agora, novas informações sobre o tio Paulo. A mulher que levou o tio Paulo numa cadeira de rodas até uma agência bancária. A mulher, Érica, diz que o homem é tio dela. A Érica pede um empréstimo no nome do tio. Só que tem um detalhe. O tio Paulo estava morto. A imagem chamou a atenção. Só que o balanço geral teve acesso a outras imagens, outras informações, inclusive imagens anteriores. O tio Paulo, chegando ao shopping. O tio Paulo, sendo levado na calçada no dia anterior, estava vivo. E essa informação é importante para ela. O que chama a atenção é que na delegacia, ela dá risada. A mulher, antes de chegar na agência, no banco, ela leva ele para a praça de alimentação. Ela chega a deixar o homem sozinho por um tempo. Você acredita nela? Você acha que ela é sem noção e que o cara morreu e ela não percebeu? Ou estava de má fé, queria pegar um din-din no nome do seu Paulo Braga? Atenção, a polícia já fala sobre a família. Quem é o seu Paulo? Tem familiar? Não tem? Eu tenho mais uma novidade. Eu tenho a imagem do dia anterior ao flagrante no banco. A Érica levando o tio Paulo numa unidade de saúde. Portanto, ele estava vivo no dia anterior. Vamos lá. Imagem número um, dentro do banco. A gente pediu para legendar para você acompanhar a conversa da Érica com a gerente do banco, para pegar o empréstimo. Coloca do começo para o pessoal assistir. Souzinha, vamos lá. Abre o áudio. O senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar com o senhor. O senhor, o senhor, eu posso fazer o fácil. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura, o senhor segura. Porte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é porta? Não vi. Não, a gente também não viu. Segura, tio. Obrigado. Assina pra não me dar mais dor de cabeça aqui no cartão. Eu acho que ele não tá legal. É, ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa? Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não. Olha. A corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É. É. Ô, tio. Sim. Não, ela não tá, não. Se eu não ficar bem, você vai pro hospital. Se eu quiser, culpa de novo. Tinha pau? Vem cá, vem cá, vem cá. Essa é a primeira imagem. Primeira imagem. Ela... Você acha que essa mulher é sem noção? Ou ela fez tudo de caso pensado? Porque se ela fez de caso pensado, tem que tirar ela e botar ela pra fazer uma novela, hein? Porque ela é uma atriz. Você viu? Você viu que ele pegou a caneta? A mulher falou, não, não vi, não. A mulher falou, eu não vi, não. Ela falou, ele pegou. Ele tá... Não, ele não tá legal. O que que ela falou? Ele é forte. É, falou. Ele é forte. Então, ela é sem noção, o cara morreu, ela não sacou, não se ligou. Ou ela é maquiavélica. Ela fez tudo de caso pensado, ela tá interpretando ali. Isso aí dá pra voltar, ela dá pra fazer um papel de uma mulher malvada na novela, na televisão. Aí ela vai dar show. Seguinte, vamos agora voltar um pouquinho no tempo. Você assistiu ela dentro da agência bancária. Olha o momento que eles chegam. Ela chega de carro de aplicativo. E o carro para no estacionamento. Porque ela fala, você pode parar embaixo pra mim que eu preciso pegar uma cadeira de rodas. A cadeira de rodas é do shopping. Aí ela pega a cadeira de rodas, leva, pega o elevador, chegou na praça de alimentação. Ela não vai direto pro shopping. Ela não vem direto pra agência bancária. Ela para pra comer alguma coisa. Ela fica circulando com ele no shopping. Para na praça de alimentação por um tempo. Dá uma olhada na praça, ó. Olha o seu Paulo caindo ali, ó. Olha que imagem, Lombardi. É, não, é impressionante. E quando ela anda com a cadeira de rodas levando, ele raspa, o cotovelo raspa na roda da cadeira. Ele tá desmaiado, ele tá morto, então. Ela vai arrumá-lo. Gente, ela é tão dissimulada assim, ou ela é sem noção? Ele morreu e ela não percebeu. O que vocês pensam? Eu quero que vocês me escrevam. Vai lá na última postagem que eu fiz na rede social. Do balanço, a minha. Pode escrever lá. O que você acha? Qual que é a sua opinião? Ó, ela saiu agora, Lombardi. Deixou ele na praça de alimentação. As meninas conversando aqui, o seu Paulo ali. Se ele tá nessa condição aqui, qual seria o certo? Ligar pra onde? Ligar pro SAMU. Ligar pro resgate. Não, ela vai comprar a lanche. Então, mas aí que está. Vamos voltar agora. Olha ela voltando, ó. Vamos voltar agora no dia anterior. Tem uma imagem dela no dia anterior com o seu Paulo. Andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Com ele na cadeira de rodas. E ela leva ele a uma unidade de saúde. Coloca a imagem. Ou seja, ali ele está vivo. Porque senão ele não sairia dessa unidade de saúde. Ó o seu Paulo. Ó. A de bermude é uma camisa diferente. A Claudinha tá me dizendo que dá pra ver o braço dele se mexendo. Não, o pescoço dele tá em pé. Tá em pézinho. Não tá caído. Agora, eu acho pra mim. Posso falar uma coisa? Pra mim. Ó, mexeu o braço, ó. Ela tá premeditando tudo pra mim. Ela entrou, levou ele lá dizendo o seguinte. Ó, no dia anterior eu levei ele pra ser socorrido e tudo. Por isso que o delegado falou que vai fazer. Ó, ele segura na porta. Ah, sim. Seu Paulo, ó. Seu Paulo tá firme ali, gente. Conversando. Em tese estaria conversando. Olhando pro atendente. Você acha que ela fez tudo de caso pensado? No dia anterior. Sim, claro. Não, não. Eu levei. Eu levei ele, então. Eu acho que essa imagem alivia pra ela. Ele tá vivo no dia anterior. Vocês não acham? Não, porque tudo bem. Mas eu tô dizendo, por que que o delegado pediu pra fazer o exame de autópsia e necropsia pra saber se ele não foi envenenado? Ah, isso é importante. Aí é outra história. Mas eu tô dizendo, ele tava vivo aí horas antes, ó. Ó, são sete da noite. E ela vai no outro dia. Sim. Que horas que ela chega no banco? Tem a imagem aí? Vamos colocar a reportagem? Vem cá, vem cá. Eu vou colocar a reportagem completa e daqui a pouco eu vou trazer o delegado aqui pra conversar com a gente. Reportagem na tela. O caso do tio Paulo. Vamos lá. O vídeo é chocante. O homem na cadeira de rodas, ao lado dessa mulher, está morto. Mesmo assim, ela tenta fazer com que ele assine um documento. Tinha pau. Ó o que é? O senhor precisa assinar. O senhor não assinar, não tem como. Quem fala é a sobrinha do idoso, que tinha 68 anos. Ela quer a assinatura dele pra conseguir sacar 17 mil reais de um empréstimo que já havia sido feito no nome dele. A todo momento, ela conversa com o tio e age como se ele estivesse vivo. Segura, tio. Assina pra não me dar mais duas cabeças aqui no cartão, no centro, no centro, no centro. É, no outro lado. Tá assistindo alguma coisa? Eu não fiz nada. As funcionárias do banco, então, percebem que tem algo de estranho. Eu acho que ele não tá legal. Sim. Ele não tá bem, não. São elas que decidem chamar o socorro. Assim que os médicos chegaram, constataram que o idoso não estava vivo. E o levaram até o Instituto Médico Legal. Já ela foi levada pra delegacia pra prestar depoimento à polícia. Érica de Souza Vieira Nunes acabou presa em flagrante, acusada de furto mediante fraude e de menosprezar um cadáver. Ela vai responder por crime. E nós estamos vendo toda a conduta dela pra ver a adequação típica no qual ela vai entrar. Provavelmente será esterionato ou até furto mediante fraude. A polícia vai investigar agora quais foram as causas e as circunstâncias da morte do idoso. Os investigadores também querem saber se a mulher que o levou, já sem vida, até o banco pra retirar o dinheiro do empréstimo, teve algum envolvimento no falecimento dele. Segundo o delegado, era ela quem cuidava do tio. O principal é a gente continuar a investigação pra identificar demais familiares e saber se quando esse empréstimo foi realizado, se ele estava vivo, qual a data desse empréstimo. Vamos lá. Então, o empréstimo já tinha sido feito. Era a hora de sacar. Era só assinar e pegar o din-din. 17 pilas. 17 mil. A gente mostrou eles entrando. Tio Paulo estava vivo. Agora, o momento da saída. O momento da saída dessa unidade de saúde no Rio de Janeiro. Coloca a imagem. As imagens estão chegando. Trabalho da rede aqui, direto do Rio de Janeiro, chegando as imagens. Patrícia Gomes está com a gente nessa cobertura. Olha, essa câmera registra o momento que eles deixam o local. Olha só, 7 e 7 da noite. Passa um rapaz de bicicleta ali. Tira a frase um pouquinho pra mim, por favor, que eu acho que vai ser aqui embaixo que vai acontecer. Olha, o seu Paulo está na porta. Ele já está na porta. Ela está de celular na mão aqui com a bolsa. A gente está esperando um carro, né? Tem aplicativo. Desculpa pedir isso em cima da hora. Bota a imagem deles chegando nessa unidade de saúde. Foi muito rápido o atendimento, hein? Olha o momento que eles saem. 7 e 8. 7 e 8. Olha, já o pé no chão. O pé está raspando no chão. Olha que loucura isso. Bom, volta... Pega um táxi ali, né? Volta a imagem deles chegando nessa unidade de saúde, por favor. 7 horas. Foi muito rápido esse atendimento. 8 minutos. Agora, olha, deixa eu falar uma coisa. Essa cadeira de roda é dele. Porque ela está chegando com a cadeira de roda. E ela leva essa cadeira de roda no shopping também. Ela junta, acompanha. Olha lá. Chegou com a cadeira de roda. De quem é essa cadeira de roda? Olha lá. Então, eles chegam na cadeira de rodas. Ele deve ter a cadeira de rodas. Chegam 7 horas. Mas quando sai... É 7, 8 minutos apenas. E olha, ele levanta a mão ali. Está vivo. Tio Paulo está vivo. Só que quando sai, parece que ele entra mais firme, mais forte e sai mais debilitado. Em 8 minutos. No dia seguinte, no dia 16, que foi ontem, ela vai ao banco. Olha lá. Ela está ali, com a bolsa dela, celular na mão, esperando um carro de aplicativo. Eu vou chamar agora a repórter Vivian Casanova, porque ela está com o delegado do caso. Ela prometeu voltar, porque o doutor Fábio Luiz de Souza, o delegado, está agora atrás da família. A Vivian vai trazer novas informações. A polícia quer ouvir mais testemunhas para avançar nas investigações, inclusive os funcionários do banco. E o Lombardi tocou num ponto importante. Um exame vai ser feito para saber se a morte dele não foi abreviada, se ele foi envenenado ou não. Porque se foi morte natural, essa mulher, ela vai sair apenas de sem noção. O cara morreu, você não percebeu. Mas se tiver alguma complicação, alguma informação no sangue, aí ela pode ter complicações lá com a polícia. E a Vivian Casanova está com a polícia, está com o delegado. Vivian, você novamente, por favor. Oi, Gotino. A gente volta a falar aqui da delegacia de Bangu, na zona oeste da cidade. Estamos acompanhando as investigações deste caso. A polícia está fazendo diversas diligências para apurar o que de fato aconteceu com Paulo Roberto. A informação que nós temos até o momento é que a Érica de Souza Vieira Lunes está presa. Ela foi presa em flagrante pela tentativa de furto mediante fraude e também por vilipêndio de cadáver. Ela foi transferida para o presídio de Benfica, onde vai passar por uma audiência de custódia amanhã. Enquanto isso, a polícia está realmente avançando com as investigações, solicitando que pessoas compareçam para prestar depoimento, para que tudo seja esclarecido. Eu vou falar novamente aqui com o doutor Fábio. Doutor Fábio, obrigada por participar mais uma vez com a gente aqui ao vivo. Doutor Fábio, a gente queria entender o seguinte, os exames de necropsia vão ser fundamentais. Sim, vão ser fundamentais para detectar qual foi a causa da morte, porque até então a gente está considerando a investigação como uma morte de causa natural e que ela só tenha elevado o corpo para sacar o dinheiro. Mas pode ser que a causa da morte tenha sido uma forma dolosa, tenha sido causada por algum tipo de substância. E se isso for comprovado com o laudo da perícia médica, aí a gente vai instaurar um novo procedimento para apurar o possível provável homicídio. Doutor, existe uma informação importante, que ele tinha uma mancha como se fosse um sangue pisado na cabeça, né? E que os paramédicos do SAMU teriam visto essa mancha. Essa mancha traz uma informação muito relevante sobre o tempo de morte. Sim, foi encontrado, foi conseguido ver pelos médicos que foram ao local, o livor cadavérico. O que é o livor cadavérico? É o cúmulo de sangue que se forma após a pessoa morrer. O sangue para de circular, então a inércia leva o sangue para o ponto mais baixo do corpo. E aí, aquilo acontece imediatamente, mas só se torna visível a partir de duas horas após o óbito. Então, se você consegue ver um livor cadavérico, significa que aquela pessoa está morta há no mínimo duas horas. Doutor, essa informação vai ser checada, eu acredito que a polícia também está muito ansiosa pelo laudo final, mas existe também a possibilidade de ele ter ingerido alguma substância, existe também a possibilidade até de envenenamento. Eu acredito que a polícia vai querer checar tudo isso, porque a gente tem que saber se a Érica tem uma ligação direta com a morte do tio ou não. Sim, nenhum tipo de investigação pode ser descartada em qualquer caso, principalmente num caso como esse, onde uma pessoa leva um cadáver para uma instituição bancária para sacar dinheiro. Então, se levou o cadáver, a gente tem que saber, lógico, por que essa pessoa morreu. A gente não pode descartar essa investigação de forma nenhuma. Então, é muito relevante para a gente, para a sociedade e para a justiça, saber o que causou a morte da pessoa. Se foi uma morte natural e ela somente pegou o corpo para tirar o dinheiro, ou se a morte foi causada por uma conduta criminosa. Doutor, o motorista de Uber que levou a Érica e o Paulo Roberto para a agência bancária, ele já foi encontrado, ele vai prestar depoimento, porque ele pode ser uma peça-chave. Sim, a gente já conseguiu identificar, a gente já está entrando em contato, já entramos em contato com ele, ele vai prestar declarações. Sim, as informações dele vão ser muito relevantes, porque aí vai esclarecer qual era a situação do Paulo, no momento em que ele pega ele em casa, até o momento em que deixa ele na instituição bancária. Estava vivo ou não estava vivo? Ele respondia? Qual era a situação? Qual era a percepção dele? Isso vai ser muito interessante, vai ser muito relevante para a investigação. Muito obrigada, doutor Fábio, pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez. E a gente vai continuar acompanhando de perto o desdobrar dessas investigações, porque muitas pessoas vão ser ouvidas, inclusive funcionários do banco. A gente sabe que a Érica, na segunda-feira, também esteve em uma outra agência bancária, na companhia do tio, já em uma cadeira de rodas. Então, todas essas pessoas vão ser ouvidas pela polícia. E lembrando que a Érica passa por audiência de custódia amanhã. Gotino. Vamos lá, deixa eu trazer o Lombardi para essa conversa. Roberto Guastelli, o Bob está com a gente aqui, comenta de manhã, na Recorta, dizendo quem se torna importante agora é o motorista de aplicativo que levou para o shopping. Será que ele se ligou que estava morto? Que ele deve ter ajudado a tirar ele dentro do carro. Sentiu ali, percebeu? Falou, está estranho isso aqui. Então, ele se torna uma peça fundamental. Agora você vê, ele foi para o shopping, era uma e pouco. Uma, duas, três, três e pouquinho, ele entrou no banco. Então, são duas horas, mais ou menos, a separação. Ela é sem noção ou ela fez tudo de caso pensado? O que você pensa? Sérgio Vieira, me escreveu. Gotino, ela é safada, desumana, ela sabe muito bem o que está fazendo. A Thelma, Thelma Fior, ela é psicopata, Gotino, sem noção também. Não, porque eu não sei se é psicopata, mas assim, na situação que ele estava, o certo seria levar para o hospital. Não, Lombardi, você sabe que a pessoa está morta, você leva ela num banco para ele assinar. Não, antes, antes, ela disse que ele estava vivo antes, quando ela tirou de casa para ir ao banco. Isso. Se ele está passando mal, o que acontece? Ah, eu vou no banco, deixa o banco para ir amanhã. Vou te levar para o hospital. É por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Será que ele morreu a caminho, no balanço do carro ali, ele morreu e ela não percebeu e foi um ato sem noção dela, que ela tinha que ter checado e chamado ajuda? Ou ela falou, olha, ele morreu em casa e falou, cara, ele pegou um empréstimo, deixa eu tentar lá mostrar ele, porque o banco emprestou o dinheiro. Só falou, traz ele aqui para fazer uma prova de vida. Aí a menina sacou o papel e falou, ele tem que assinar. Aí ela falou, só um minutinho que ele vai assinar. Quer ver? Coloca de novo para mim o vídeo legendado, que eu quero que as pessoas leiam em casa. O senhor, ele não segurou? Ele é forte. Ela está dizendo que ele segurou a caneta com a mão. Por isso que eu fico na dúvida se ela é feitça, se ela é sem noção ou se ela está articulando tudo. Porque ela falou, o cara segurou a caneta, eu não vi nada. Eu estou olhando aqui, ele não segurou a caneta com coisa nenhuma. A moça do banco falou, ele não segurou nada, eu não vi nada. Quer ver? Põe a imagem, o Lombardi já comenta na sequência. Vamos lá, legendado. Paulo, Paulo, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. Senhor, eu posso fazer o fato. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo, o Alberto, o Bralho. O senhor segura, o senhor segura. Poste pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte. Não vi. Não, gente, não. Eu acho que ele não está legal. Sim. É, ele não está bem, não. Tá aqui, você deu alguma coisa? Eu acho que ele não tem nada. Eu acho que ele não está bem, não. A senhora está sozinha? Sim. É, ele não está bem, não. A corzinha não está ficando... Mas ele é assim... É. É. Ô, tio. Tio. Tio Paulo, ó. Tio Paulo não vai responder. Vem cá, vem cá, vem cá. A Lúcia Griffiths, que ela é sem noção, está assistindo a gente. O que você pensa? O Lombardo tem uma opinião. Ali ela falou, assina logo que a gente tem que ir no cartório. Eu acho que ela premeditou tudo. Pra mim é tudo premeditado. Você acha? Tem um detalhe interessante nessa história. Ó, ela está com uma bela de uma bolsa ali, ó. Dá uma olhada atrás de você, ó. Não, ela já veio, acho que ela já veio pegando dinheiro há muito tempo dele. Vem cá. Por que que você acha que o banco, você vai no banco sacar um dinheiro e o pessoal do banco, são três pessoas, estão lá, duas mulheres e um homem, e te filmam? E te filmam? Por que que eles filmaram? Por que que eles filmaram, o seu Paulo? Me explica. É comum isso? Você já foi conversar com o gênero do banco e tem alguém te filmando? Ah, bem observado. Meu amigo, hoje você está... Cara, não, vem cá, mas é verdade. Você está aqui, você está aqui, você está aqui, é verdade, é verdade, é verdade. Verdade, essa imagem aqui, ó. Por que que tem alguém filmando? Porque alguém já se ligou, falou, o tio Paulo não está mais aqui. Quantas vezes você já esteve no banco? Nunca ninguém te filmou no banco. E se filmasse, falasse, escuta, por que vocês estão filmando? É. Ó, atenção. Gravando. Eu volto a qualquer momento com o caso do tio Paulo, porque nossa equipe está na delegacia, vai ter novidades.